Bom, vamos abrir o paint primeiro, abriu porra Vamos fazer o rosto e cabelos do miserável Precisamos de um cabelo bem fudido mesmo Por isso vamos fazer algo espetado pra fuder com a geral Agora vamos desenhar os olhos desse fudido também Opa, vamos pôr uma máscara nesse fudido porque ele tem o bafo pobre Vamos pôr uns desenhos na máscara pra ficar bem enfeitadinho e bem aviadadinho mesmo Ótimo, que ótimo Bora por essa bosta aqui no olho dele, né? Pra ficar lindinho Precisamos pôr um nome no arrombado, por isso vamos chamá-lo de shibata Ok, agora vamos desenhar o braço do shibata Vamos aproveitar e pôr alguns acessórios pro shibata Ficar ainda mais lindinho Opa, vamos fazer a jaqueta do viadinho digo do shibata Vamos fazer a jaqueta sob o ventuné Daí vamos completar a barriguinha do fudido A barriguinha tem que ser bem tranquilo mesmo que é pras novinhas gozarem Opa, e olha só isso, o fudido tem um cinto de couro que incrível Agora vamos fazer Opa, o shibata tem outra shibata preta no braço Não me perguntem porque senão eu vou mandar se fuder Agora é só selecionar o arrombado e esticar o desenho até preencher a pela toda Tudo sobre controle aqui, né amigos queridos Ótimo, mas que maravilha Vamos salvar essa droga e mandar a galera tomar no cu Tomou Agora nos abrimos o desenho feito no paint Usando o programa chamado Retas Studio Link do Retas tá na descrição Pra quem quiser o programa pra poder animar, né Daí cobram todo o rabisco em outra camada Entenderam amiguinhos? Cobram toda essa bosta aí Em outra camada em branco, né Porque como vocês já bem sabem Primeiro rabiscamos pra depois cobrimos o desenho Pra daí começar a animar Puta que pariu Cobre, 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 cobre mais bem mais mesmo cobra Aí caralho, cobre, cobre, porra, cobra Alguém me interna em um hospício Porque o maluco tá doente Ajuda o maluco que tá doente Continuem cobrando mesmo E não liguem pras minhas loucuras Falta muito pouco meus amiguinhos do peito Enquanto isso vamos gritar um pouco mais Porque eu fiquei viciado nisso Opa, acabamos Tenho certeza que acabamos Por isso vamos dar continuidade a isso Porque eu ainda tenho que assistir umas séries de comédia Agora vamos remover as partes Que vamos animar E deixar as que não vamos precisar mexer em taquitas E vamos reparar as falhas Que ficaram no desenho Pois não queremos um personagem todo cingado E com cara de peixe Porque ninguém merece passar horas e horas Editando uma porra pro chibata Sair com cara de baiacu Opa, acabamos Agora vamos salvar essa maravilha E comer umas bolachas Porque bateu aquela fome desfriada Daí tu vai e tira umas 5 cópias Desse desenho aí pra poder animar Ah é, e eu esqueci de dizer Que essa animação vai ser bem light mesmo Porque ultimamente meus vídeos estão Tendo poucas views E não estamos batendo as metas Que eu peço a vocês Isso tá me deixando desmotivado Desculpem por isso Mas fazer animações com movimentos fluentes Dá trabalho pra caralho E de que adianta eu me acabar editando um vídeo Pra não alcançar sequer os mil likes Opa e olha só isso Precisamos fazer esse cabelinho fudido se mover E com a tinta azul Vamos por leves movimentos Sobre o desenho anterior Aqui precisamos fazer isso com calma E não exagerem na distância Pela qual vão por as linhas Só o que precisamos aqui é dar uma mexidinha Magnífico Precisamos fazer com que essa jaquetinha comprada nasce E a dobre um pouco porque ela está sob o vento E todos nos sabemos que jaquetas ao ar livre e fudido Sempre balançam né Por isso precisamos, precisamos e precisamos muito Mais ainda fazer essa porra bem movimentada Esses movimentos que vós apresentam São os movimentos certos Para que a jaqueta se movimente perfeitamente Perfeito Tudo que você precisa fazer é seguir meus passos Que eu garanto que vai dar super certo Eu juro Opa precisamos fazer com que a calchinha do shibatinha se mova também Aqui precisamos remover as linhas pretas Que fazem parte do corpo do shibata Opa eu quase ia esquecendo disso aqui Eu me odeio muito Agora vamos de quadro número 2 Vamos mover os fios de cabelo mais para a direita Vamos lá amigão Vamos por movimentos nesse cabelo fudido do shibata Para dar vida a esse arrombado Certifique-se de manter os fios de cabelo Nessa distância aí meus caros amiguinhos Do contrário vai ficar uma porra Eu sou obrigado a falar Aqui tá uma porra Agora eu vou desenhar Essas linhas um pouco afastadas das linhas anteriores E aqui eu vou por umas curvas bem loucas Nessa jaquetinha fedida a suvaqueira Também vamos por umas linhas bem curvadas Nessa outra região aqui do fedorento Parecidas com uma lombada Muito bom, muito bom, muito bom mesmo Agora é só desenharmos as linhas da calça do arrombado E partirmos para o quadro de número 3 Porque eu não tô nem aí Primeiro colocamos o quadro anterior nessa bagaça Agora fazemos os fios de cabelo se curvando para o lado Olha isso que lindo Agora vamos apenas aproveitar essa porra aqui Daí tu completa essas pontas aí com linhas bem curvadas mesmo Porra isso aqui é muito fácil meu irmão Se liga nisso que fácil Hoje eu estou expirado Mas sensei você disse que tava desmotivado Porra mano ninguém te perguntou nada Sai daqui e deixa eu trabalhar Mas sensei eu vi quando você disse Agora eu vou mandar aquelas linhas um pouco mais curvadas Só que mais pra baixo mesmo Até que complete essa parte aqui de cima meus caros amigos Ah mano isso aqui tá mesmo uma obra de arte Socorro Bom tudo que temos que fazer aqui É manter essa jaqueta fedida a punheta um pouco mais afastada Pro lado de cima mesmo Como se essa porra fosse um pássaro do caralho Que estivesse batendo aças pra voar Puta que pariu Opa e complete a calça E bora apagar umas linhas pretas Aqui partiu o desenho de número 4 Vamos selecionar o desenho anterior E meter porra nesse shibata E aqui só de bater o olho já podemos notar Que as linhas estão se curvando mais ainda Como se estivessem formando um esse de super choque Porque é assim que precisa ser Os 4 primeiros frames As linhas se movem um pouco pra frente mesmo Daí do quito frame ao sexto Essa porrinha precisa Dar umas entortadas mesmo Mas claro que não precisa fazer isso em todos os fios de cabelos Se liga nisso amigos Ai mano agora eu vou fazer umas linhas bem fodidas aqui Também vou fazer umas linhas bem fodidas aqui também Aqui eu só vou cobrir mesmo Aqui eu preciso fazer Esse bagulho um pouco mais pra cima Que acho que vai ficar bom Acho um caralho Eu tenho a certeza da teba aí ou Vamos por uns ajustes aqui Perfeito Mas ainda não acabou não meus amigos Precisamos animar essa outra parte aqui Claro precisamos também por umas linhas fodidas Aqui no shortinho do shibata Opa agora vamos limpar o desenho Pra partirmos pro último quadro Meu Deus do céu Uau Finalmente o último quadro Deu até um alivio no meu cu Bom aqui precisamos fazer com que as linhas voltem pra trás Na verdade as do desenho anterior Já estavam voltando pra trás também Acontece que eu esqueci de falar isso Desculpa aí tá gente Sem sei eu não te desculpo Mano vai dar teu cu e saia daqui vai Porra moleque chato Esse que fica me interrompendo né Agora eu vou fazer aquelas linhas da jaquetinha Do shibata de verde mesmo Porque eu não quero saber de porra nenhuma Aqui eu tenho que fazer essa droga bem pro alto mesmo Bom e aqui também né Se liga só arrombadinhos Olha só pra isso mano que fofo Eu realmente sou um capirotinho da porra Meu Deus do céu soltem os cachorros Opa olha só pra cá moleque baitola Se liga só que aqui as linhas são bem light mesmo Opa acabei Agora vamos limpar o desenho e enfiar o dedo no cu Ótimo mas que maravilha Acabamos o desenho certo amiguinhos Errado Eu esqueci de animar essa droga aqui se liga Bom agora sim eu acabei E podemos seguir em frente Ótimo mas que ótimo Agora eu vou pintar todas as linhas de preto Porque agora nos vamos por as sombras do desenho né Daí eu vou selecionar a cor vermelha E vou começar a mandar sombras nesse arrombado Eu vou deixar o vermelho só pra pele E vamos por azul onde tiver cabelos e roupa Puta que pariu mas que maravilha isso Opa e vamos mandar sombras no pescoço do bonitão aí Agora eu preciso por umas sombras no braço do bonitão Meu Deus olha Que vontade de dar um murro na cara desse arrombado Agora nós tem que por mais sombras aqui ó Bem aí mesmo meu irmão Vamos por umas sombras na jaquetinha né Opa e no cinturão e shortão do maluco também claro Agora nós vai é bom Uau opa faltou aqui se liga que faltou Não podemos esquecer de nenhum detalhe senão eu me mato Olha faltou aqui ó Porra vocês nem me avisam de nada eu odeio vocês Agora eu vou colocar sombras no segundo desenho Bom mas primeiro vamos deixar o fudido com as linhas todas pretas e tals Agora eu preciso ir colocando essas sombras pra caminhar Não me perguntem como Não me perguntem mesmo mano Apenas olhem seus malcriados Opa aqui eu só vou copiar as linhas do desenho anterior mesmo Porque essas porras aqui eu não animei mesmo Por isso eu só vou deixar isso parado mesmo Então nem aí vai se ferrar Bom aqui podemos animar veja só Aqui também olha só moleque viado E alá aqui a gente só copia mesmo Bom mas as sombras da calça nós anima também Vamos apenas cobrir o resto e blá 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 Opa faltou animar aqui se liga aqui moleque Preste muita atenção seu chupa cu E bem vamos cobrir as linhas dos olhos e orelha do chibata né E bora pro quadro de número 13 é isso aí maluco E sem perder o compasso Vamos bascar preto nesse fudido E vamos também selecionar o desenho de número 2 Logo atrás pra podermos usar como referência para pôr as sombras nesse palmo Vamos lá amigão Descola esses olhos aqui no vídeo E se liga como se faz na moral Vamos só cobrir essas sombras aqui mesmo Dá e nós vamos Opa olha só aqui a gente anima tá gente Opa no pescoço também se liga Vamos só cobrir essas porras aqui mesmo Presta atenção caralho Tem sombras aqui que a gente só cobre mesmo Opa agora vamos animar com leves movimentos a calça do nosso parceiro aqui Podemos fazer uns movimentos aqui também tipo uma lombada se liga Agora vamos só cobrir o resto do desenho E ir pro quarto quadro meu irmão Cobre aí amiguinho Não hesite nem por um segundo Apenas cubra e seja feliz E agora vamos pintar nosso quarto quadro porque eu já tô excitado Como já esperado vamos passar preto nesse infeliz Agora vamos selecionar o quadro anterior né Agora vamos mandar aquelas linhas dos cabelos Só que já podemos pôr curvas mais atrevidas aqui Opa vamos cobrir isso aqui também Aqui também E aqui também ó Também não podemos esquecer disso aqui amigos queridos Opa vamos pôr uns movimentos nessa bosta aqui E vamos cobrir o resto das linhas porque esse arrombado precisa Ficar bem coberto mesmo meus caros amigos Vamos lá meus amigos Cobram isso amigos queridos E não se esqueçam amigos queridos Não se esqueça do que sem ser querido Urra amiguinhos já se esqueceram né Ah man não se esqueçam de dar like aí nessa bagaça E se der compartilhem essa bosta com mais amiguinhos queridos Pra gente chegar nos 16k e eu ficar de pau duro E vamos pôr as sombras no desenho de número pinto Vamos tirar essas partes de azul que tá me dando uma agonia aqui Ótimo Daí vamos selecionar o desenho anterior E mandar brasa nesse fdp Precisamos ter certeza que as linhas estão sendo colocadas nos lugares corretos Porque senão vai dar merda aqui E eu não quero que isso aconteça mesmo Agora é só ficar cobrindo aquelas partes chatas do desenho mesmo Porra tá pensando que isso é fácil Aniamar é chato pra caralho Só os fortes aguentam essa porra toda da teba E continuem distribuídos as impecáveis linhas no desenho né Porque isso vai fazer ele ficar muito foda 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 se muito vocês Precisam ver o resultado final desse babu Ai meus queridos Bom parece que estamos acabando esse quadro né amigos queridos E se tiver gostando dessa porra deixa um belo like Ai meus caros Opa acabou vamos pro último desenho né Aqui é os mesmos esquemas dos desenhos anteriores Apenas grude o olho aqui no irmão e vamos que vamos E deixa eu dizer uma coisa meus queridos Eu realmente queria ter feito uma animação bem foda mesmo Com movimentos do caralho mesmo Mas como as views estão muito baixas ultimamente E as metas de like estão fracas Eu não vou poder ficar soando a bunda com vídeos Super fodas vou fazer vídeos mais likes como esse Por isso por enquanto não vou poder fazer animações de luta O carro explodindo e tal Eu vou fazer vídeos bem likes mesmo porque como vocês já estão carecas de saber Esses tutoriais requerem muito tempo e paciência de mim E fazer uma coisa pra não render não dá né amigos queridos Então vamos lá se esse vídeo alcançar os mil likes E boas views tipo 6 mil a 10 mil Eu prometo trazer uma animação boa pra vocês Eu juro Bom é isso aí Agora fiquem com a pintura do desenho Enquanto eu vou ali bater uma punheta E comer umas bolachas com Nescau Som na caixa aí DJ E comer umas bolachas com Nescau E comer umas bolachas com Nescau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL